Olá aluna, olá aluno, bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. A aula de hoje é resolução de exercícios, exercícios comentados sobre as leis de Kepler e a Gravitação Universal. A aula sobre o conteúdo de leis de Kepler e Gravitação Universal e outras aulas que já foram transmitidas pela TV, você encontra lá na plataforma Gonçalves Dias, além de todo o material para ajudá-lo a aprender ou a revisar o conteúdo. Então a dica é, na plataforma Gonçalves Dias, lá você encontra todo esse material. Ok? Então na aula de hoje nós vamos responder exercícios. Então vamos para a questão 1. A questão diz o seguinte, o modelo de universo proposto por Kepler, apesar do heliocêntrico, apesar do heliocentrismo, Kepler ele era um heliocentrista, tinha disparidades com o modelo de Copérnico, tinha diferenças com o modelo de Copérnico. Marca alternativa que contém essas disparidades, essas diferenças. Na letra A. No modelo de Copérnico, as trajetórias dos planetas eram circulares, enquanto no de Kepler as trajetórias eram elípticas. Como sabemos hoje, as trajetórias do planeta ao redor do Sol são elípticas. Letra B. No modelo de Copérnico, as trajetórias dos planetas eram elípticas, enquanto no de Kepler as trajetórias eram circulares. Como sabemos hoje, as trajetórias dos planetas ao redor do Sol são elípticas. A letra D. Copérnico acreditava que o movimento no céu era circular e uniforme. A terceira lei de Kepler nos mostra que o movimento dos planetas ao redor do Sol é variado. Na letra D. Copérnico acreditava também, de forma errada, que o movimento no céu era circular e uniforme. A segunda lei de Kepler nos mostra que o movimento dos planetas ao redor do centro da galáxia é variado. E letra E. Nenhuma das alternativas. Bom, aqui está falando sobre o heliocentrismo e as leis de Kepler. Lembrando que são três leis de Kepler. A primeira é a lei das órbitas, a segunda lei de Kepler, a lei dos períodos, das áreas, e a terceira é a lei dos períodos. A segunda lei das áreas, a terceira é a lei dos períodos. Está certo? E o modelo heliocêntrico, o modelo de Copérnico, ele fala do Sol no centro do universo, e os planetas fazendo seus movimentos circulares. Bom, pegando essas considerações, então, se você marcou a letra A, você acertou. Realmente, no modelo de Copérnico, Copérnico acreditava que as trajetórias eram circulares. Só que essas trajetórias circulares, mesmo Copérnico sendo um matemático, ele não conseguiu, pelo menos ele não teve essa concepção de que essas trajetórias circulares, elas poderiam não se sustentar, o sistema poderia entrar em colapso. Então, essas trajetórias para Copérnico eram circulares. Enquanto Kepler, lá na primeira lei, ele fala sobre trajetórias elípticas. Então, ele diz que as trajetórias não são circulares, elas são elípticas. Como sabemos hoje, as trajetórias dos planetas ao redor do Sol, elas são de fato elípticas. Então, a resposta da letra A é a correta. Eu tenho que ter cuidado com essas alternativas, porque o texto pode ficar um pouco confuso. Por exemplo, a letra B. No modelo de Copérnico, as trajetórias dos planetas eram elípticas. Não, está errado. No modelo de Copérnico, as trajetórias eram circulares. Enquanto no de Kepler, as trajetórias eram circulares. É o contrário. Kepler, trajetória elíptica. Copérnico, circulares. Como sabemos hoje, as trajetórias dos planetas ao redor do Sol, elas são elípticas. De fato. Mas tem que ter cuidado. Ele relacionou Copérnico com trajetória elíptica e Kepler com circular. É o contrário. Kepler é elíptica e Copérnico é circular. Não pode esquecer isso. No caso da letra C, Copérnico acreditava que o movimento no céu era circular e uniforme. A terceira lei de Kepler nos mostra que o movimento dos planetas ao redor do Sol é variado. A terceira lei de Kepler fala sobre a lei dos períodos. Cada planeta vai fazer o seu movimento de revolução em torno do Sol em um determinado tempo. Então, Copérnico acreditava que o movimento do céu era circular e uniforme. Quer dizer que ele fala ali que os planetas giram de forma circular e com a mesma velocidade. Uniforme e mesma velocidade. O que vai falar sobre essa variação da velocidade não vai ser a terceira lei de Kepler. Vai ser a segunda lei de Kepler. Certo? Lá da relação das áreas. Então, para ele varrer uma área maior com o mesmo tempo, ele precisa aumentar a velocidade. Ok? Na letra D, Copérnico acreditava também, de forma errada, que o movimento do céu era circular e uniforme. A segunda lei de Kepler nos mostra que o movimento dos planetas ao redor do centro da galáxia é variado. Não. O erro aqui é o seguinte. A segunda lei de Kepler não fala sobre o movimento dos planetas ao redor do centro da galáxia. Ele fala do movimento dos planetas ao redor do sol. Certo? Que era elíptico e variado. Existiam momentos em que a velocidade era maior e momentos em que a velocidade era menor. No periélio a velocidade é maior e no afélio a velocidade menor. Então, essa que é a análise feita em cima das questões, das alternativas. Então, vamos para a questão 2. A questão 2 diz o seguinte. A massa da Terra é aproximadamente 80 vezes a massa da Lua. E a distância entre os centros de massa desses astros é aproximadamente 60 vezes o raio da Terra. Certo? A respeito do sistema Terra e Lua pode-se afirmar. A Lua gira em torno da Terra com a órbita elíptica. E em um dos focos dessa órbita está o centro de massa da Terra. Entra B. A Lua gira em torno da Terra com a órbita circular. E o centro de massa da Terra está no centro dessa órbita. C. A Terra e a Lua giram em torno de um ponto comum. O centro de massa do sistema Terra e Lua é localizado no interior da Terra. Letra D. A Terra e a Lua giram em torno de um ponto comum. O centro de massa do sistema Terra e Lua é localizado no meio da distância entre os centros de massa da Terra e da Lua. E a letra E. A Terra e a Lua giram em torno de um ponto comum. O centro de massa do sistema Terra e Lua é localizado no interior da Lua. Então ele faz uma relação entre os pontos de massa e o ponto em que eles giram em torno. Então a resposta correta é a letra C. A letra C diz que a Terra e a Lua giram em torno de um ponto em comum. O centro de massa do sistema Terra e Lua é localizado no interior da Terra. Então elas estão ali girando em torno de um ponto comum. Porém, o que nós percebemos é o seguinte. A Lua faz o movimento, o que nós percebemos aqui, a Lua faz o movimento em torno da Terra. Ela é o satélite natural da Terra. Esse ponto em comum está localizado no interior da Terra. Se estivesse localizado em um ponto, que não fosse o interior da Terra, nós conseguiríamos perceber que esse sistema todo iria girar em torno de um ponto. Mas a gente não percebe isso. O que a gente percebe é a Lua girando em torno da Terra. Justamente porque esse ponto em que os dois giram em comum está localizado no interior da Terra. A letra A, por exemplo. Ele diz que a Lua gira em torno da Terra com órbita elíptica. E um dos focos dessa órbita está no centro de massa da Terra. Não, esse sistema Terra e Lua, ele não conta com essa situação de ter a Terra em um dos focos. Até porque a elipse não é tão excêntrica assim. Letra B. A Lua gira em torno da Terra com órbita circular. E o centro de massa da Terra está no centro dessa órbita. Primeiro que não é circular. Ele é elíptico e não é em torno da Terra. No caso da letra D, a Terra e a Lua giram em torno de um ponto em comum. O centro de massa do sistema Terra e Lua é localizado no meio da distância entre os centros de massa da Terra e Lua. Então ele está dizendo que o ponto em que eles giram está certinho entre a Terra e a Lua. E não está. Está interior à Terra. Na letra E, Terra e Lua giram em torno de um ponto em comum, o centro de massa. Que é o centro de massa do sistema Terra e Lua, que é localizado no interior da Lua. Se fosse interior da Lua, a Terra que estaria girando em torno da Lua. E é o contrário. É a Lua que gira em torno da Terra. Então, essa é a análise da questão 2. No caso da questão 3, eu disse o seguinte. O astrônomo alemão, que é o Johannes Kepler, viveu entre 1571 e 1630, era adepto do sistema heliocêntrico. Nós já sabemos. Desenvolveu um trabalho de grande vulto, aperfeiçoando as ideias de Copérnico. Em consequência, ele conseguiu estabelecer três leis sobre o movimento dos planetas. Que permitiram um grande avanço no estudo da astronomia. Um estudante, ao ter tomado conhecimento das leis de Kepler, concluiu, segundo as proposições, a seguir que... 1. A primeira lei de Kepler, chamada de lei das órbitas, o verão ocorre quando a Terra está mais próxima do Sol e o inverno quando a Terra está mais afastada. Então, ele concluiu o quê? Qual foi a conclusão dele? Que quando está no Periel é verão, quando está no Afélio é inverno. 2. Para a segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas, a velocidade de um planeta X em sua órbita diminui à medida em que ele se afasta. Então, quando ele está indo em direção ao Afélio, a velocidade vai diminuindo. 3. Para a terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos, o período de rotação de um planeta em torno do seu eixo é tanto maior quanto for seu período de revolução. Ele disse que o período de rotação de um planeta em torno do seu eixo, em que ele vai dar uma volta completa em torno de si, é tanto maior quanto for o seu período. Ou seja, aqueles que estão mais distantes, eles vão ter o movimento de rotação mais lento. Aqueles que estão mais próximos vão ter o período de rotação mais rápido. Com a análise feita, assinale a alternativa correta. Letra A. Apenas as proposições 2 e 3 são verdadeiras. 1 e 2 são verdadeiras. 3 é verdadeira. Então, levando em consideração as 3 afirmações, se você optou pela letra C, você acertou. Apenas a 2 é a correta. Por quê? Vamos lá. Na 1, ele fala o seguinte. Vamos lá. Para a primeira lei de Kepler, a lei das óbitas, o verão ocorre quando a Terra está mais próxima, do sol de inverno, quando ela está mais afastada. Não. A situação das estações do ano, elas não têm nada a ver com essa distância. Elas têm a ver com a questão de inclinação da Terra em relação ao sol. Então, quando tem essa inclinação, dependendo do local, em que ela vai estar em rotação, em translação, desculpa, aquele local que for mais iluminado, vamos assim dizer, que está mais próximo do sol, ali vai ser configurado o verão. Tanto é que, quando num hemisfério é verão, no outro é inverno. O professor Marcos, lá de geografia, ele explica isso bem. Então, a questão da inclinação que existe aí, no eixo que liga a Terra e o sol, então, vão ter locais, vão ter hemisfério que ele vai estar mais iluminado e outro que vai estar menos iluminado. Então, isso vai definir aí as estações. E não é porque estão mais próximos ou mais distantes. Tanto é que a diferença é muito pouca entre o afélio e o periélio. A 2, que é a correta, ele diz que, para a segunda lei de Kepler, na lei das áreas, a velocidade do planeta X, em sua óbita, diminui à medida que ele se afasta. Lá no periélio, que é mais próximo, a velocidade é maior. E no afélio, ela é menor. Então, ela aumenta a velocidade, porque varre uma área maior, e lá no afélio, a área é menor, então, ele não precisa ter uma velocidade tão alta, porque o tempo em que ele vai percorrer caminhos iguais, caminhos diferentes, desculpa, caminhos diferentes vai ser igual. Então, ele vai percorrer caminhos diferentes no mesmo tempo. Então, no periélio, o caminho é maior. Então, ele precisa aumentar a velocidade. No afélio, o caminho é menor. Então, ele não precisa aumentar a velocidade, ele vai diminuir. Por isso que está correto. Na 3, para a terceira lei de Kepler, essa 3, ela é bem interessante, para a terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos, o período de rotação de um planeta, em torno do seu eixo, aquilo que vai definir o dia em um planeta, é tanto maior quanto for o seu período de revolução. É o contrário. Cuidado com isso. Aqueles planetas que estão mais próximos do Sol, eles demoram mais tempo para fazer uma rotação. Ou seja, o dia em Vênus, por exemplo, é maior do que na Terra. O dia em Mercúrio é maior do que em Vênus, consequentemente maior do que na Terra. O dia em Júpiter é muito menor do que aqui na Terra. É por isso que em Júpiter, como é um planeta gasoso, a gente consegue ver toda aquela turbulência que acontece ali nos gases, justamente por conta da velocidade de rotação, que é muito alta. Então, quanto maior for a rotação, menor será a translação. São grandezas inversamente proporcionais. Por isso que a resposta é a letra C. Só a letra C é verdadeira. Então, fica ligado nisso. Na 4, A força de atração gravitacional entre dois corpos celestes é proporcional ao inverso do quadrado da distância. Isso para os dois corpos. Assim, quando a distância entre um cometa e o Sol diminui à metade, a força de atração exercida pelo Sol sobre o cometa, o que vai acontecer com ela? Ela também vai diminuir? Ela é multiplicada por 2? É dividida por 4? É multiplicada por 4? Ou permanece constante? Aqui, gente, a relação é o seguinte. A força e a distância são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, se for diminuída a distância, como ele fala, se a distância entre o cometa e o Sol diminui à metade, a força aumenta. São grandezas inversamente proporcionais. Porém, tem que ter cuidado. A distância, a relação da distância, ela é o quadrado. Então, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se a distância diminuir, a gente já sabe que a força aumenta. Então, nós podemos eliminar, por exemplo, a letra A, a letra A, que diz que diminui. Ou a letra C, que diz que é dividida. Ou também a letra E, que diz que permanece constante. Nós vamos trabalhar com a letra B e a letra C. Se diminui a metade, que é 2, 2², é 4. Por isso que é multiplicada por 4. Tem que ter cuidado. Força e quadrado da distância são grandezas inversamente proporcionais. Ok? Por isso que a resposta é a letra D. Vê como é fácil? No caso da quinta, é a mesma pegada. A quinta diz o seguinte. A lei da gravitação universal de Newton expressa, aí tem a equação, força vai ser igual à constante, o produto das massas e o quadrado da distância. Certo? Onde G é a constante de proporcionalidade, M é a massa de um objeto, um Mzão, o Mzinho, minúsculo, é a massa do objeto menor, R é a distância entre os centros de gravidade dos objetos. E o sinal negativo corresponde a uma força atrativa, uma força de atração. De acordo com a lei de gravitação universal de Newton, se a distância entre esse par de objetos é triplicado, se a distância aumenta três vezes, o que acontece com a força? Se aumentou a distância, a força diminui. Certo? Então, equivale ao nono do original, a um terço, a três vezes, a nove vezes, ou mesmo o valor que o original. É muito simples, né? A resposta é a letra A. Certo? A um nono. Ok? Então, com isso, nós finalizamos a aula de hoje. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.